Cultura Hoje, 22 de novembro, é comemorado o Dia do Músico Mais do que uma profissão, uma forma de vida da expressão cultural Confira na reportagem especial de Caio Machado Celebrado em 22 de novembro, o Dia do Músico busca homenagear os artistas que utilizam as notas musicais para se expressar O guitarrista Kenai Reis faz parte da banda de rock Hell Primário, que foi fundada em junho de 2023 Ele conta que começou a tocar por intermédio dos colegas de banda Eles me mostraram Beatles, músicas boas assim, e eu fui gostando A gente se reunia na casa do Lucas e ficava cantando assim, sem instrumento direito Bernardo tocava nos pratos de plástico E era divertido, e eu fui me interessando mais Até que, passando uns dois ou um ano e meio, eu entrei numa aula de violão E aí eu fui entrando mais, entrando mais E, cara, a cada vez que eu tocava eu falava assim, eu não posso mais largar isso Até que minha vida foi dominada por isso Primeiramente, a gente sempre tocou, porque é um lance meio entre amigo e amigo A gente sempre tocou porque é uma coisa realmente legal Incentivar pessoas com músicas que você gosta e ver que outras pessoas gostam E, bom, praticamente a nossa pegada é essa A gente tocar uma coisa que a gente gosta E uma coisa que as pessoas também gostam A banda Real Primário tem se apresentado por diversos bares de Patos de Minas E o guitarrista Lucas Vieira explica qual é o maior desafio vivido pela classe Financeiro Desafio financeiro principalmente É uma coisa que, assim, não é incentivada Eu não imagino que seja incentivada de fato Mas que, quando alguém quer fazer, realmente tem que ir atrás E tem que ter muita ajuda por trás E, por exemplo, se é um adolescente, não consegue de fato Precisa de um pai E se for um adulto, vai precisar de trabalho e tempo E é uma coisa que, geralmente, os dois não casam Eu acho que, além do financeiro Que, assim, é o principal É querer Não, não querer não no sentido de, ah, só querer É você se jogar Porque é um risco que você toma Além de, assim, você não ter tempo para as coisas Trabalho, estudo É verdadeiramente um risco, né Só que um risco que você pensa, assim É algo que eu gosto E que eu posso ganhar dinheiro com isso Então, é, assim, é de se pensar, né A dificuldade de ser músico tem vários pontos, assim Eu acho que, a maioria das vezes A gente tem que reconhecer melhor os nossos artistas Além de coisas como eventos Para a gente colocar novos artistas da região A gente também tem que fazer uma viabilização De quais artistas estão aí no topo, aqui em Patos E também olhar aqueles que nunca tiveram uma oportunidade Aos 20 anos de idade, Gabi Morato canta há mais de 15 anos E há 5 trabalha como professora de música Em 2017, obteve bastante repercussão no Brasil ao participar do The Voice Kids Um show de caloros de excelência musical Eu indico a todos para buscarem um bom instrutor Um instrutor renomado, com referências Para você também educar a sua voz Eu não indico, assim, vídeos do YouTube Nem essas coisas que as pessoas normalmente procuram de início Porque cada voz é única Cada voz é feita para ser de um jeito, de uma técnica diferente Então, a aula de canta é muito importante Se você quer, sim, participar com exatidão nesses concursos Além de The Voice Que é uma coisa que vai além, né? Rede nacional Então, é muito importante a gente estar bem preparada A gente ter um bom instrutor E a gente também tem os nossos sonhos O Dia do Músico é celebrado na mesma data Em que Santa Cecília, que é padroeira dos músicos É homenageada pelos católicos no Brasil Entretanto, dentro da própria classe A data ainda não tem o reconhecimento que deveria Eu nem mesmo sabia do Dia do Músico Nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade É algo que, assim, percebe-se que não tem muita notoriedade Ninguém fala sobre, assim Nem eu que sou músico E ninguém me fala sobre Eu fui descobrir agora Eu acho que o Dia do Músico deveria ter mais visibilidade Porque nós músicos estamos sempre aqui Enquanto você está lá, se divertindo na sua festa A gente está lá trabalhando Tentando conquistar o nosso E eu acho que a gente também merece um dia para nós Comemorado igual todos os outros O telefone tocou novamente Eu fui atender e rir Mas não era ninguém além de você Você é...